Nova Hacker no Roblox Provavelmente você já escutou muito isso, muito, muito, muito que até saturou, né? Correto, acho que você já escutou bastante isso Bom, agora já surgiu outra Hacker aí, Dizem, né mano? Dizem ser uma nova Hacker E bom, basicamente o nome dela é Death Dummy Death Dummy, eu sei lá como é que você fala Bom, basicamente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a análise dela aqui nesse vídeo Tranquilo? Então mano, só não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e enviar pelo menos pra um amigo Porque eu vou fazer a análise e eu vou dar meu veredito final no final do vídeo, tranquilo? Então vem ver comigo pra gente saber juntos o que que tá por trás dessa possível nova Hacker Death Dummy, muita gente falou que é uma Hacker perigosíssima Que tem poder de entrar nas contas dos outros descobrindo sua senha e seu login A mesma história de sempre, lembra da Death Dummy? Então mano, a mesma história Das Bumble Girls também é a mesma história E ela tem um TikTok e eu já achei esse TikTok Como eu descobri sobre ela, basicamente eu ia comentar em um vídeo meu pedindo pra fazer um vídeo sobre E daí eu pensei, hum, por que não fazer uma análise? Então eu vou analisar, vou tentar desmascarar né, como eu sempre faço aí E bom galera, basicamente eu vou ensinar pra vocês aí Métodos pra você reconhecer alguma coisa que é fake ou não, tranquilo? Eu vou mostrar pra vocês como vocês podem reconhecer se alguma coisa é fake ou não, tranquilo? E bom, a gente vai fazer análise tanto no Roblox quanto também no TikTok Então vamos pra tela do TikTok, vai! Beleza galera, esse daqui é o primeiro vídeo que a gente tá vendo aqui Vamos dar uma olhada, tá na conta do Capolar mano O Capolar, que é um grande youtuber aí Bom, ela praticamente tá falando que tá na conta do Capolar né Falou pra não reparar nas manchas e tal E dá o zoom na tela, mostrando aqui a conta do Capolar Beleza, tranquilo, a gente vai pro próximo vídeo agora Esse daqui é outro vídeo, é uma pessoa que duvida ela hackear E ela consegue entrar na conta da pessoa né Ela consegue entrar na conta da pessoa E tal, tranquilo, ó Tá aí, tranquilão Mostrando, fazendo de sempre, etc E é isso aí, ó Tá colocando as roupas, tá mostrando as roupas Tá mostrando o corpo, a camisa Aí vai lá, mostra a quantidade de Robux Aí tem notificação na tela, acessórios E é basicamente isso Segue um padrão, basicamente É sempre alguém duvidando E ela entrando na conta das pessoas E ainda mostrando os itens que tem na conta Basicamente isso Vocês sabiam que é muito fácil fazer o que ela fez ali com o Capolar? Não tô falando em você vir e conseguir Ah, é muito fácil entrar na conta do Capolar? Como assim, Rogério? Não, é muito fácil você conseguir manipular Pra parecer que você tá dentro da conta do Capolar E eu vou mostrar isso pra vocês já já E bom, agora como é que você explica o vídeo da menina Que ela entra na conta da menina pelo celular? Bom, aquele padrão segue muito com o da DF Dolly Lembra que ela mostrava os códigos na tela Que os códigos eram falsos Era um site que fingia você ser hacker E bom, ela posteriormente entrava na conta das pessoas E é a mesma coisa da DF Dolly, mano É basicamente a mesma coisa A chance dessas contas serem falsas E ela mesmo tá passando os nicks Pra fingir que tá hackeando É alta E bom, a gente não tem certeza se é fake Ou se não é Se é uma conta criada por ela Pode ser também uma amiga dela Eu não sei Mas a do Capolar é muito fácil de fazer E eu vou ensinar pra vocês isso agora Como vocês podem estar fazendo Tranquilo, ó Vou mostrar pra vocês já já Então, bora pra tela Vai! Bom, galera Eu entrei aqui em qualquer conta do Roblox Qualquer conta do Roblox Eu tô aqui com a minha conta Que eu mesmo tenho acesso A conta que eu mesmo tenho acesso Eu dei um copiar aqui com o Roblox Mas vocês vão ver Se eu der um F5, ó Vocês vão ver Vocês vão ver Eu vou dar um F5 Verdade não importa Tranquilo? Bom, eu vou vir aqui A primeira coisa que a gente vai fazer É ter que dar um inspecionar aqui, ó A gente vai começar inspecionando a página Porque que a gente vai pegar isso daqui, ó A gente vai pegar o nick da pessoa A gente vem aqui, ó Verdade não importa E inspecionar Etc, mano A gente vem aqui, ó Verdade não importa Cola aqui Já colou aqui, ó Tranquilo, a gente tá aqui Vamos aqui, ó Na figura da pessoa Vamos dar um inspecionar E a gente vai fazer o seguinte, ó Galera A gente vai vir aqui E a gente vai copiar Essa imagem aqui Copiar uma imagem, etc, ó Vamos vir aqui A gente vem Ó, a gente tá aqui Beleza A gente vem dar um colar aqui Pronto Conseguimos colar já Etc Agora a gente vai copiar isso aqui, ó Seguindo dois Ó, seguindo dois, né Ele tá seguindo duas pessoas Ele e ela, não sei, ó Seguindo duas pessoas, etc Seguidores Tem 385 A gente vem aqui, ó Colocar 385 Beleza A gente vem aqui 385 Beleza Tranquilão Amigos 135 Beleza Vamos vir aqui, ó Amigos A gente coloca 135 Aqui na moralzinha 135 O que que mais? Tem isso daqui, ó O sobre A gente vem e coloca aqui, ó No sobre Tranquila A gente já colocou aqui, etc Ó, tá aqui, ó Nosso sobre Ah, como é que faz isso daqui? A gente vem, ó Copia Ó, a gente vem aqui De novo Mesma coisa, galera Mesma coisa A gente vem Agora a gente copia isso daqui Na humilde, ó A gente vem Pronto A gente vem dar um inspecionar Tranquilão, mano Vamos lá Colocamos aqui Ah, mas como é que faz Pra colocar os itens? É a mesma coisa, galera A gente só tá trocando a imagem É só visual É só visual A gente vem aqui Tranquilo Ó, a gente vem aqui E eu tô ensinando pra vocês Como praticamente fazer O personagem de outra pessoa Pronto A gente tá praticamente Virando outra pessoa Aqui, ó Colocamos A camisa do cara E aí Pronto Aqui já tá aparecendo, galera Então é basicamente assim Que você vira a conta A pessoa Se eu vim aqui, ó Eu vim aqui Se não importa Beleza A gente vem aqui A gente vem aqui Tranquilo A gente faz tudo isso aí Que eu tô falando A gente coloca Tem mais três aqui E aqui, ó A gente tem o coisa A verdade não importa A gente coloca esse daqui Pronto Aí, ó Virei o cara Eu basicamente virei esse daqui As duas coisas são igualzinhas, ó Igualzinhas, igualzinhas A diferença é que não tem o adicionar E nenhuma mensagem Já que eu tô na conta Já que eu tô na conta da pessoa Basicamente Então é só fazer isso aí Que eu tô fazendo pra vocês, galera Não tem segredo nenhum É basicamente isso Basicamente não tem segredo nenhum Olha como foi fácil Eu fazer uma manipulação Parecendo que eu tava Na conta da pessoa, mano Isso daí não é muito difícil De fazer, tranquilo? Isso daí não é difícil De fazer E também não é impossível Até porque, meu amigo Inspecionar Você faz muita coisa Com inspecionar Você pode virar O Roblox de verdade Mas eu quero ver Você conseguir mesmo Ter acesso à conta do Roblox E bom Se esse pessoal aí Consegue mesmo Entrar em contas De outras pessoas Provavelmente eles não estariam Entrando em contas De vocês Eles estariam entrando Em contas do tipo Do Roblox Do Builderman E outras e outras pessoas Pra conseguir Adentrar nelas E conseguir prejudicar o Roblox Ninguém entra Só pra hackear os usuários E ficar fazendo vídeo Claro que pode ter pessoas Com conhecimentos técnicos Pra fazer vídeos E fingindo que tá Hackeando as pessoas Ou conhecimentos técnicos reais Pra hackear alguém Conseguir diblar Uma segurança exatamente Ver vulnerabilidades E falhas Pra conseguir entrar Na conta de alguém Sempre tem, meu amigo Mas, tipo assim Você entrar no Roblox Você entrar numa plataforma Primeiramente Pra você falar Que rouba a conta dos outros Que comentam no seu vídeo E duvidam se entrar Meu amigo É muito difícil de acreditar Até porque Geralmente A maioria dos conteúdos Os fakes Seguem esse padrão Que é pessoas Que fingem Roubar a sua conta E é sempre assim Mano É só você olhar o padrão Bumblegrylls Deathdory É sempre assim Galera É sempre assim O mesmo padrão Mas beleza galera Mesmo assim É impossível Ela hackear a sua conta Até que não Não é impossível Até porque tem uma coisa Chamada Vazamento Se você tiver o e-mail De uma pessoa Ou a senha de uma pessoa Você pode consultar Se ela vazou Galera Como assim? Geralmente um cracker Ele vai lá e invade um site E ele consegue vazar Tantas informações De login e senha E bom Com esses login e senhas vazados Eles podem entrar na sua conta E bom O que que acontece com isso? Ele pode vender Ou colocar essas informações De forma pública Pra entrar na sua conta O maior erro de muita gente É colocar a mesma senha E o mesmo e-mail Galera Na mesma conta E como no Roblox é mais fácil Que você só precisa do nome De usuário E da senha Fica muito mais fácil Então você não precisa Só do e-mail Se vazar sua senha E sua senha For a mesma do Roblox Meu amigo Você corre grandes perigos Bem Qual que é a dica Pra também evitar Cair em vazamentos? A dica é você usar Uma senha alternativa Pra cada site Você não precisa criar Uma totalmente nova Faça variações Sei lá Troca o número Por exemplo Eu vou colocar um exemplo real Sua senha termina com R10 E o começo dela É J20 Coloca o J20 No final E o R10 Na frente Isso daí é uma variação Que você fez Deu pra entender? E claro Ativa a verificação Em duas etapas Eu sei que a verificação Em duas etapas Do Roblox É bugada Que as vezes você não recebe O código Mas é muito melhor Você ter dor de cabeça Com a verificação Em duas etapas Do que você perder A sua conta Pra um hacker Eu posso te garantir Que é muito mais difícil Recuperar a sua conta Que alguém Foi lá e invadiu Do que você Recuperar a sua conta Que só tá com problema Na verificação Em duas etapas Até porque Se você tiver Com a verificação Em duas etapas E não conseguir logar Na sua conta Significa que você não vai ser hackeado Porque não tá enviando código Por exemplo Eu não estou com acesso A minha conta primária O Roblox Ele não está conseguindo Enviar o código Eu entrei em contato Com o suporte E tô esperando A resposta do suporte Há sete dias E bom mano Como assim Rogério Continua Se bom Se eu não tenho acesso A minha conta Não tem mais como Outras pessoas terem Certo? Porque como é que ela vai ter acesso A minha conta Sendo que não tá enviando A verificação em duas etapas Só se ela conseguir descobrir Uma vulnerabilidade Na plataforma E se ela descobrir Uma vulnerabilidade Na plataforma Ela não vai hackear A minha conta E sim vai querer Hackear a conta De outra pessoa Mais importante do que eu E bom galera É basicamente isso É basicamente isso O contexto Basicamente Se essas pessoas Quisessem mesmo Quisessem assim Eu não estou insinuando nada Mas se a pessoa Pudesse provar Que fosse hacker Provavelmente ela entraria Numa conta De maior expressão Numa conta de administrador E agora Eu vou dar o veredito Da minha análise Pra mim É só mais uma Conta Que tenta se passar Como hacker Igual a Def Dolly Igual as Bumble Girls Os Bumble Boys E etc Não são hackers De verdade Eles só tentam se passar Por hackers Porque isso daí Querendo ou não Faz muito sucesso Mas como sempre Eu fiz minha análise Dei minha opinião E aí Mas o que você acha Sobre isso? Acredito que eles são hackers mesmo O que você acha? Bom Comenta aqui embaixo Que eu vou estar lendo Vou estar dando coração Tranquilo? Então Muito obrigado Quem achou Até o final Valeu Até mais E tchau Falou Foi Eau Tchau 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 Tchau